Olha elas aqui, gente! Oi, Jani! Tudo bom? Aí canta demais na cópia. Já vi vários vídeos de vocês na internet cantando uns modão, esses treinos. O negócio do modão, hein? Nossa senhora! Então fica à vontade, o palco é de vocês e a Cang vai receber vocês tão bem como recebeu a gente. Obrigada. Vamos fazer uma animada, então? Vamos, vamos, vamos fazer uma nova aqui. Simbora. Bora fazer uma esquenta. Eu jurei, não bateu na sua borda, agora eu botei, me quebrou, me peço. Eu perdi, não bateu na sua borda, agora eu botei, me quebrou, me peço. Não bateu na sua borda, agora eu botei, me quebrou, me quebrou, me peço. Mesmo sabendo que eu não consigo resolver, eu botei, me quebrou, me peço. E a gente faz o quê? Eu, 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 eu vou te ajudar. E a gente faz o quê? Sabe o que você tem Você tem o que? Você tem a vida Quando você tem o que? Sabe o que você tem Se faz o que? Sabe Se faz o que? Sabe Se faz o que? Se faz o que? Cabe Eu sei que o problema que eu quero ter É só saber que eu não consigo Eu prometo que não vou jantar Porque essa não é só Mas é questão de você E sabe o que você tem E só te sentem Só me deixa de fazer Eu vou E sabe o que você tem E só te sentem Só me deixa de fazer Eu vou E sabe o que você tem E só te sentem E só te sentem E só te sentem E só te sentem Bora, bora tomar uma lá Fazer barulho Combinado então Obrigada Obrigado, gente Fica com Deus E, Jeca, agora tem uma outra participação também Que acabou de chegar